DDD3399111443 Enche o telão porque é festa pura Boa tarde Nicometes Parabéns pra você neste dia Que vem muito outros anos Com você apresentando este jornal Que você apresenta brilhantemente Você e toda a sua equipe são nota Miu Eu e meu esposo José Não perdemos o programa Um beijo no seu esposo, seu José E um beijo na senhora A senhora tem o nome Mais doce que existe no mundo O nome da minha mamãe Iracema Ela tá lá em Raial da Ajuda Você viu a foto que eu postei dela? Estilosa Alô mamãe Iracema Deixou o filhão trabalhando e foi curtir Um beijo pra vocês Parabéns Nico e que venham muitos anos Pois você é o melhor apresentador Sério? Ah que eu vou acreditar Eu e minha mãe Vilma adoramos o seu programa E a você também Beleza Nico? Beleza Um beijo Cleide Um beijo na nossa mamãe Dona Vilma Onde é que vocês estão hein Cleide? Fala pra mim O bairro e a cidade aqui Próxima Boa tarde Nico Ó Aí sim hein Tudo bem com você? Parabéns pelo sucesso Que essa data se repita sete vezes setenta Eu achei que era sete a um Rapaz da Aleman Também até um susto Tamo junto Você não é só um apresentador Sou mesmo não? Hã? Não sei não Ela falou que eu não sou lá Tamo junto Você não é só um apresentador Viu? Eu sou dois Dois? O que que ela quis dizer ali? Tamo junto Você não é só um apresentador Só quantos então Lamonê? Dois? Não é não Você não é só um apresentador Ah já faz parte da família É a sobremesa da hora do almoço Que conversa é essa? Ah lá É a sobremesa da hora do almoço Meu chocolate preferido Ah Ah Zé da manga Deus abençoe sempre sua vida Sou a Cida Aguilar de Freio Inocente Te desejo tudo de melhor que possa existir Você é blindado pela proteção divina Mal nenhum te atingirá Sua fé é grande Deus é maior Você é merecedor de cada conquista Cida Aguilar Um beijo Colocou aí Nas preces aí Tamo junto Beijo pra você Cida Boa tarde Nico Sou a Juscelina Sua fã Estou ligadinha no Balan Geral Aqui no Santa Rita Oh pai Viva o Santa Rita O Felipe vai lembrar Quando eu completei seis anos Eu ganhei um monte de presente Aqui na TV Leste Chegou nenhum presente dessa vez Não Felipe As homenagens são presentes Não diretor Eu falo presente De presente De negócio De negócio mesmo Entendeu Ganhei um sapato Ganhei Alô Braguinha Alô Braguinha Alô Braguinha Me deu um sapato Você dormiu Braguinha Passou um ano já Que você me deu um sapato Braguinha O Buquerque Júnior O Buquerque Júnior Me deu um bombom E dessa vez Ele não me deu nada Gravata Terno Ganhei um monte de coisa Vamos ver Vamos ver Eu tenho que ter fé Ainda não acabou o jornal Hã? Próxima Boa tarde Guerreiro Quero te parabenizar Por mais um ano À frente Desse programa jornalístico sério Com a sua equipe De pessoas sérias Que nos transmite Segurança Essas suas notícias Parabéns irmão Nico manda um abraço Para minha linda Beatriz A Beatriz Ela é linda mesmo Ó Bela aí Te puxou não tá É Pediram para te falar isso Não te puxou não Não Graças a Deus né Né Beatriz Próxima Boa tarde Nico Estou curtindo o seu programa Que top nota Mil Jedi Tarumirinha Alô Jedi Tamo junto Jedi não é É Godai Godai Que era Godai Jedi também é um Personagem É não É ué Oi Nico Oi Meu nome é Tavini E moro no Barre Esperança Em Patinga Oi Tavini Eu sou o Nicomedes Hehehe Amo o seu programa Eu e minha mãe Andressa Estamos ligadinhas no BG É a Tavini A mamãe Andressa Barre Esperança Vamos mandar um Balanço Para o Barre Esperança Lá em Patinga Ô Nick Balança Esperança Balança em Patinga Viva o Vale do Aço Respeito em Patinga Olha quem é esse moço bonito aí Esse rapaz está ali Qual festa? Festa dos sete anos? Não vai ter festa não Hã? Que minha festinha? Ah festa surpresa? Ah vai ter festa Boa tarde Nico Alô Dilma A Dilma está aqui em cima Alô Dilma Nem um bolinho Dilma Nossa Deus Sete anos Seja espontâneo É se não comprar o bolinho Dilma Manda um bolinho de dinheiro Também serve É Aqui é a Silene do Jardim Pérola Nico Eu e meu marido Não perdemos seu programa Nenhum dia Manda um abraço para ele Por favor Meu esposo se chama Rodrigo Você é meu Se Rodrigo é bonito hein Nossa mulher apaixonada com ele Mandou foto dele no Balanço Geral Nunca ninguém mandou foto minha aqui Assim apaixonado não Que homem bonito é esse? Alô Rodrigo Que homem Hã? Que homem Que homenagem É a última? Hoje é negócio de sete anos Você não deixou ler os negócios direito não? Ah é sete mensagens? Ah essa é nova